Salve, salve, galera! Beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Naruto Storm Connections aqui no modo história especial. Agora eu tô no capítulo 3, O Mundo Ninja, Onde Zero Está. A gente vai começar aqui. Mesma coisa dos vídeos anteriores, eu vou começar e vou ir até o final do capítulo. Eu espero que vocês gostem, comentem aí o que vocês acham e vamos trocar uma ideia aí legal, beleza, gente? Então se vocês curtirem demais, peço por favor para compartilhar para ajudar no crescimento do canal, beleza? Então vamos seguindo aqui. Tchau, tchau. 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 Pessoal, eu tenho que fazer um dia só para fazer isso. Eu tenho que saber o que eu quero saber. Umas perguntas? Eu acho que tem a ver o que eu quero saber. Eu tenho certeza que eu estou a ver hoje. Mas eu não tenho nada de ver hoje. Eu não tenho nada disso agora. Eu tenho que saber de mim o que eu quero saber. E aí 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 E aí